Eu quero mais pedir aqui do que eu não sei o que dessa vez é Dois bichos em um dia Dois capítulos e quatro capítulos Um, dois, três, quatro Faltam quatro capítulos Para a gente terminar a série de Rocket League Então, eu espero que vocês deixem muito like Gostem E agora Pro vídeo Porque a gente já está no vídeo Então, se vocês não repararem bem No capítulo 5 eu estava No mesmo número de moedas Mas a gente é porque eu fiz capítulo 5 Então, bora Jogar esse daqui Eu estou no primeiro De pronto Dois Dois Então, bora E a loucura de nunca dois É bem legal assim É legal, eu gosto de jogar Rocket League Eu gosto de fazer a série Na verdade Eu não gosto Porque a cada passo que eu dou Na série Cada vez Eu passo mais rápido a série Tipo, daqui a pouco Na hora que eu lançar o capítulo 7 Vai só Estar para os três capítulos Para eu completar o vídeo E aí Eu vou pegar o capítulo 7 E aí Eu vou pegar o capítulo 7 E aí Eu vou pegar o capítulo 7 Eficou Ficou 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 Colasco Amigo eu sou lássico, lássico E alguém escreve no canal, por favor, eu estou com muito ventinho, tem gente que se inscreve no canal louco Hoje por dia, desculpe no canal, dei dois traidores, para ver o mesmo que era elusivo Pô, isso aí Pô, 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 pô O que é que eu vou me colocar o macho? Pra um sanduíche Hum Eu ganhei o despacho Eu ganhei o despacho Eu ganhei o despacho Eu ganhei o despacho Tomei dois grãos Seis chutes Nossa, essa Eu já peguei pesado É o capitão 6 Nesse tal de rockout lido Entendeu? Capitão 6 Capitão 5 É o meu gás Então por isso que eu fico Preso no tablet Eu não fico preso no tablet Porque eu fico preso É porque eu tenho trabalho E esse trabalho é fazer vídeo pra vocês Se vocês tenham que escrever no canal, eu vou me odiar É isso É isso, por favor, alguém escreve o meu caminho Não Gol 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 Ficamente eu fui Nossa Vamos lá. Vamos lá. Muito fácil, muito fácil, muito fácil ganhar deles. Vamos lá. 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 Um gol, três filhos, é só uma espécie de abertura. Bora. Eu nunca vi nada. É mais do nível 17. Diferente a parte 5 que eu tava no nível 16, agora eu tô no 17. No 17, antes eu tava no nível 16. Olha só. Meu Deus, cara fugiu, cara fugiu. Tá bom. Que desesperado. Nossa, que golaço. Eu nunca consigo fazer golaço. Eu nunca vi nada, cara fugiu, cara fugiu, cara fugiu. Fiscou! Ai ai ai! Fiscou! 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 Nossa! 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 Horrível! Nossa! Nem um minuto! Nossa! Que gol gol! Nossa! Que gol gol! Tem um croc que ficou com outra cara! Não sei que gol! Nossa! Amigos! Amigos! Ficou com um estilo! Gol! Gente! Estou fazendo gol automático! Isso é uma máquina que está fazendo gol! É uma máquina que está bebendo! Só por causa de quem não sabe o fruto! Que vem cheio de mim! Porra! Fiz a diferença! Mas em que gol vai sempre! Acho que estou com presentes! Nossa! Nossa! Ainda! Ei! Esse gol foi muito diferente! 18! Mais 18! Do que ele vai ser feito! Ficou! 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 Acaba não, acaba não, não acaba não, escura barra, escura barra Não recebi nada, mesmo que eu ganhei de saque Eu tô dando um de bruxos de dupla Gente, eu só quero saber se eu produzo no cabelo Porque eu não saio de um bruxo de pintador Mesmo que eu não consigo juntar Eu sei se juntar, mas não consigo juntar Para as primeiras partidas Tipo, um, três, um, capítulo, três, quatro, não, só de três, só de três Três, dois, quatro, quatro Então, ninguém Nunca I need a baby sai sai não nossa sai 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 piscou 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 para fechar nossa 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 Nossa, Mano! Mano! Que lindo! Não! Mano! Mano! Não! Isso vai tomando essa merda! Não te mexe! Não te mexe! Uaaaaah! Não te mexe! Tá abrigado! Vou ficar abrigado! O que você quer fazer? Ele sempre continua Ele sempre ficou acaba está fazendo Deus está fazendo como foi Ele apoiu Que golaça, que golaça Que golaça Sabe, gente, você espera que você está fofo Não, 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 não Isso, isso, sei Eita, não Tá bom Ah, é que eu estou gravando, tem gente com a galerinha no YouTube, né? Muito obrigado, guys, por vocês estarem comigo Não, 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 não Não, 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 não Na tela para proceder, nós não ganhamos Nessa parte de frente Só que eu vou no lugar de volta Olha, eu vou no lugar de volta Nossa, a jogatina não é ruim Eu jogo pelo tablet Se você acha que é um celular, não é um tablet Ah, não, não Esse foi o celular Esse foi o celular Ah, não, não vai dar tempo, mãe Cai, se ajudam Ah, não, não E aí Ah 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.